Manda aí a lata porque chegou a hora, o momento é agora que vem, 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 opa, na lata. Errou! Vamos ver o que é que tem dentro dessa latinha hoje, latinha do papai. Papazinho gosta de você, latinha. Vamos ver o que é que tem nessa lata hoje. O que você quer, rapaz? Olha aqui, ó. Ontem foi aniversário do Marcos Evangelista Moraes. Ex-lateral, quem é o Marcos Evangelista Moraes? O Cafu, 52 anos, nossa, como passa o tempo rápido. A sua história de superação como futebolista é relembrada em fatos marcantes da sua carreira iniciada em times pequenos, como o Nacional Atlético Clube e o Itacoaquecetuba Atlético Clube. fez 13 peneiras, não passou em nenhuma, não desistiu, depois conseguiu passar numa peneira do Juventus. Ficou um ano lá e foi dispensado. E aí, em 1989, começou a jogar pelo São Paulo, encontrou o Tele Santana, que foi importante na carreira dele. A carreira deslanchou em 1994, foi eleito pelo Jordão, é o país, como o melhor jogador da América. Cafu fez carreira fora do país, jogando em clubes como Roma e Milan, na Itália. E no Brasil, além de jogar no São Paulo, como eu disse, jogou na seleção brasileira, atuando nas equipes vencedoras das Copas do Mundo de 1994 e também em 2002. Está aí levantando a taça. Disputando as Copas de 98 e 2006 também, ou seja, recordista em jogos pela seleção brasileira, com 149 partidas, é o único jogador da história do futebol que entrou em campo em três finais de Copa do Mundo. Quem começa respondendo hoje? Eu. CH! Vamos lá, pergunta para os comentaristas. La pregunta? O que estava escrito na camisa do Cafu, quando ele levantou a taça da Copa em 2002? O que ele escreveu na camisa? Lembra que ele rapiscou a camisa ali? Jardim Irene. Jardim Irene. E para você, Gleger Zorzin, o que estava escrito lá, hein? Ele mandou um Eu Te Amo para a mulher dele, mas eu não lembro o nome da mulher dele. Como é que é, rapaz? Agora eu não me recordo, mas eu sei que é Eu Te Amo... Ah, esqueci. Vamos lá, colocando ali a resposta, o que é que o Cafu... Olha lá, a resposta certa. O CH acertou uma parte, né? Porque lá está escrito, está vendo? 100% Jardim Irene. Acertou! É isso que ele escreveu, os depunhos. Então a resposta certa lá, ele com a camisa, ó. 100% Jardim Irene. O ano que vem, a Ponte Preta vai disputar a Série A2. A última vez que a macaca disputou a Série A2 do Paulista foi em 1999, quando conquistou o acesso com Luiz Fabiano. Então chamado só de Fabiano, está aí, ó. Ele marcando um gol, metendo uma bola venenosa, cruzada. Ele foi o destaque na partida decisiva. Ex-atacante que hoje é coordenador técnico do clube, fez dois gols na vitória em casa pelo placar de 5 a 0. E aí vem a pergunta, CH. Quem foi o adversário da Ponte Preta no acesso, em 1999? Na Lata! Na Lata, responda aí, Na Lata! Não sabe? E para você, Gleger Ranzorzinho? Espera aí, eu vou responder agora. Ah, mas é Na Lata, pô! Mas eu não falei nada, eu só estou pensando. Bragantino. Bragantino, e para você, Gleger? Eu acho que é o Mirassol. Mirassol. Vamos lá, com a resposta exata. Acertou o Gleger. Mirassol. Ponte ganhou do Mirassol pelo placar de 5 a 0. Acertou, está aí o Gleger. Parabéns, hein? E agora o subestimado e o superestimado. Revelado pelo Curitiba em 2004, Miranda foi vendido para a França no ano seguinte. Em 2006, retornou ao Brasil para atuar pelo São Paulo, onde ficou até 2011, quando foi vendido ao Atlético de Madrid. Após quatro temporadas, o zagueiro foi atuar na Itália pela Inter de Milão. Já em 2019, foi para a China e ficou lá por dois anos, antes de retornar ao tricolor paulista, onde está até hoje, em sua segunda temporada. Miranda venceu três campeonatos brasileiros, uma Copa das Confederações, uma Copa América e um campeonato espanhol, além de seis premiações individuais do Brasileirão. CH, Miranda, superestimado ou subestimado? Nenhuma coisa nem outra. Ele conquistou tudo, jogou, foi reconhecido em seleção brasileira. Agora está em uma fase no São Paulo, final de carreira, mas ele é um grande jogador. Nenhuma coisa nem outra. E para você, Gleger Zorzin? Superestimado. Superestimado. E esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado para você que participou, né, de alguma maneira, dando sugestões. Legal, hein? Na Lata. Vai lá, Latinha. Olha aí, olha aí, Latinha. E aí, olha aí, olha aí, olha aí.